Música Fala aí pessoal, aqui quem fala é Rodrigo e vamos para Fortaleza e América Mineiro Jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2016 E é isso aí galera, no jogo de ida, o América Mineiro fez 1x0 no Fortaleza Caso ocorra um empate, o América garante a classificação Caso o Vitória vença por 1x0, vamos para os pênaltis É, eu vi o América ter a vantagem do empate no jogo de volta E o Fortaleza já saiu jogando por aqui E se você não for inscrito, não perca tempo Se inscreva agora para acompanhar os próximos vídeos e muito mais E lá vem o Fortaleza, quem sabe um belo lance Aperta por aqui a marcação, corta a zaga do América Vai sobrar por aqui Vem trabalhando, Claudinei domina Aperta por aqui a marcação, Elias Toca para Juninho E lá vem o Fortaleza, aperta a marcação em cima Um passe na frente, consegue cortar a marcação Um negócio para o América é o seguinte Se marcar um, só 3x1 salva o Fortaleza Por isso a importância do gol fora de casa Vem trabalhando, Felipe tocou no meio para Juninho Quem sabe um belo lance Ajeitou, legal, tem toda a sequência Aperta por aqui a marcação, se enrola o ataque do Fortaleza Arthur vem jogando, vem armando um ataque por aqui da equipe do América O América vem muito mal no campeonato brasileiro Mas quem sabe pode conseguir uma classificação na Copa do Brasil Ajeitou a jogada, botou na frente Aperta a marcação em cima Insiste, correia, tocou no meio, ali o gol Pro gol Do Fortaleza E é dele Juninho, nome da fera Insistiu a pressão Valeu a pena toda a dedicação Bela roubada de correio O passe no meio E Juninho Para fazer o primeiro por aqui Para deixar tudo igual No placar geral Com esse placar a decisão da indo para os pênaltis Fortaleza 1 América Mineiro 0 E vem trabalhando por aqui a equipe do América Domina Dá aquela segurada Espera a aproximação dos companheiros Aperta a marcação no Fortaleza Consegue dar sequência no lance Arthur tocou na frente Mas não conseguiu dar sequência E acaba o primeiro tempo por aqui Fortaleza 1 América 0 E o América já saiu jogando É isso aí galera Grande jogo por aqui Por enquanto está tudo igual no placar geral E lá vem o América para o ataque Quem sabe um belo lance E vem trabalhando Bela bola para Borges Ele encarou a marcação Levou na frente E bateu para o gol Para o gol Para o gol Para fazer um gol fundamental Um gol de empate por aqui Um gol fora de casa Com esse placar O América vai se classificando as oitavas de final Melo gol Domínio A encarada da marcação E a batida de fora da área Uma pancada sem chances para o goleirão Fortaleza 1 América Mineiro Também 1 É isso O América vem muito mal no campeonato brasileiro Ao contrário Na Copa do Brasil Veio muito bem E vem trabalhando Com o Anselmo Segurou Aperta a marca Sem cima E não conseguiu dar sequência no lance Domina por aqui Vem atrás do segundo gol Correia Cortou Mandou para Juninho O Fortaleza vem trabalhando de pé em pé Daquela segurada Lançamento lá na frente E corta a zaga Enquanto o América vem mal no Brasileirão O América está muito bem no grupo A da Série C Mas são situações distintas É outro campeonato É outros fatores E lá vem o Fortaleza Tenta dar sequência no lance Corta por aqui a zaga do América Passe na frente para Rafael Bastos Vem trazendo por aqui o América Batac Aperta a marcação em cima Daniel Sobralense Toca para Anselmo Anselmo segura Vem trabalhando com o Daniel Sobralense Belo Passe na frente Cara a cara Com o goleiro Aperta para o gol Para o gol Do Fortaleza Do Fortaleza Para fazer o segundo Para voltar a briga pela classificação Não temos mais cobrança de pênaltis Mas com esse placar A classificação vai ficando com o América Mineiro Pelo gol fora de casa O Fortaleza precisa no mínimo de um 3 a 1 Para conseguir a classificação Belo passe Belo gol Festa da torcida do Fortaleza Por aqui Fortaleza 2 América 1 E vem trabalhando Lançamento aqui na frente Dominou o Daniel Sobralense Opa E o Juizão Está marcando É pênalti É penalidade máxima Para a equipe do Fortaleza Já uma por ali O Camisa 10 da América Amarelinho para ele O Fortaleza Pode fazer o gol Da classificação Agora É pênalti Dentro da área Nem discutem Por ali os jogadores Pode ser um belo lance Capricha Meu garoto Anselmo Correu Bateu Brugol Brugol Do Fortaleza Para fazer 3 a 1 por aqui Para ficar com a classificação As oitavas de final na mão Aproveitando bem a oportunidade Bela cobrança Goleiro de um lado Bola para o outro E festa da torcida tricolor Bela cobrança Bela cobrança Belo gol do Fortaleza Fortaleza 3 América 1 É e agora E agora E agora E América Precisa vir para cima Precisa marcar O segundo gol Para ficar com a classificação E vem trabalhando E toca muito mal A bola cai no pé Aqui de Anselmo Anselmo Ele é pesadão Mas vem escapando aqui Para a esquerda Com velocidade Tony vem na cobertura Levou linha de fundo Opa Aí é falta Falta para a equipe do Fortaleza É tudo O que eles queriam Gastar o tempo Ficar esperando Para ali O máximo que pode Para fazer essa cobrança Cobrou Bola lá dentro A cabeça Da Brugol 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 O Fortaleza Para fazer 4x1 No América Para carimbar Sua vaga Nas oitavas De final Da Copa do Brasil Bela cabeçada Belo gol Festa do Fortaleza Por aqui Fortaleza 4 América Mineiros Zero E agora E agora Será que a equipe O América Vai ficar no meio Do caminho E é isso aí pessoal Final de partida Por aqui Fortaleza 4 América 1 É isso aí galera É uma grande partida Da Copa do Brasil Aqui no canal E se você não for inscrito Não perca tempo Se inscreva agora Para ganhar os próximos vídeos E muito mais É isso aí pessoal Mais um grande jogo Não perca os próximos jogos Da Copa do Brasil Série A Série B Do Campeonato Brasileiro E nossa grande série Do Rumo Estrado Do PES 2016 E é isso aí Canal Rúdio M18 Aqui O melhor time É o seu Do Campeonato Brasileiro 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 Obrigado.